Toma banho quente Escova os dentes Prepara um chá Com água fervente Conta carneirinhos Se cobre direitinho No banheiro xixi Pijama quentinho Escureceu, vamos dormir Bicho preguiça, vem deitar Essa rotina toda noite Não adormeça sem rezar Escureceu, vamos dormir Bicho preguiça, vem deitar Essa rotina toda noite Não adormeça sem rezar Deixa essa preguiça parar Escuta a historinha Conta estrelinhas Cantiga de imunado Cantufa bonitinha Um beijo adocicado Olhos quase cerrados Deseja boa noite Bicho preguiça, vem deitar Bicho preguiça, vem deitar Essa rotina toda noite Essa rotina toda noite Não adormeça sem rezar Deixa essa preguiça para lá Bicho preguiça, vem deitar Essa rotina toda noite Essa rotina toda noite Não adormeça sem rezar Deixa essa preguiça para lá Boa noite Bicho preguiça, vem deitar Bicho preguiça, vem deitar